Oi, amores! Eu fiz mais um vídeo de unha dedicado à Copa do Mundo. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos assistir? Pra começar, eu vou usar o pincel leque e uma tinta branca e vou passar por cima de toda a unha. E depois, com a tinta verde, com a tinta branca ainda molhada, eu vou passar por cima dessa tinta branca. Agora, com o esmalte amarelo, eu vou fazer várias bolinhas por cima dessa unha. Com o pincel e com a ponta bem fininha e a tinta azul, eu vou fazer o efeito de oncinha. E essa unha já está pronta. Agora, vamos fazer a segunda unha, que é a bandeira do Brasil. Pra deixar a cor um pouco mais intensa, eu vou passar primeiro uma tinta preta, fazendo uma francesinha. Agora, com o esmalte verde, eu vou passar por cima da tinta preta. Eu vou pegar o esmalte amarelo agora, pra gente poder fazer o triângulo. Pra fazer a bolinha do meio, é muito fácil. Eu vou usar um boleador e a tinta azul. Agora, com a tinta branca e um pincel bem fininho, eu vou fazer a faixa e as estrelinhas. Novamente, com a tinta preta e agora com o pincel bem fininho, eu vou fazer todo o contorno do nosso desenho. Pra finalizar, é só passar um extra brilho ou vocês podem também optar por passar um glitter por cima, que também vai ficar lindo. E prontinho a nossa unha, meninas. Eu vou deixar aí abaixo pra vocês o link de outro vídeo que eu também fiz pra Copa do Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, clique em gostei pra mim e se inscreva no meu canal. A lista de produtos completa vai estar descrita lá no blog boligonsavos.com Beijinhos e bye!